18 ou 8? 18 18, 18 23, 24 Eu sou 19 19 Cuidado Liminha, deve ter trocas nesse copo Minha mãe sempre me diz Não bebe de um estranho Mas eu não sou sua mãe O Gal Posso beber ou não posso? Pode Não pode, não sei Ele tá Vamos ver Ele tá Um biquinho Não tem nada Não Não Aí Ele impressiona Ele é brasileiro Brasil Brasil